Começa amanhã em Rio Preto uma feira especializada em franquias. Atualmente o setor é um dos que mais crescem no país e atrai investidores que veem nesse tipo de negócio uma garantia de sucesso. Exemplos daqui da região não faltam. Os empresários mudam o foco de acordo com as exigências do mercado. A falta de qualificação profissional fez esta escola trocar de ramo, da venda de equipamentos de informática para cursos profissionalizantes. Resultado, em quatro anos, 350 franquias em operação e outras 500 unidades comercializadas em várias partes do país. Eu sou um apaixonado pelo modelo do franchise porque ele consegue juntar duas pontas muito fortes, que é a força de um negócio nacional com a expertise e muita força do empreendedor local. Com todo o know-how transferido para ele, acompanhamento, campanhas de venda, novos cursos, tendência de mercado, tudo isso a gente consegue fazer em conjunto, a gente consegue replicar esse sucesso no Brasil todo. Segundo a Associação Brasileira de Franchise, o faturamento do setor no ano passado em todo o país foi de mais de 76 bilhões de reais. Com esse mercado em expansão, Rio Preto se destaca como a cidade com o maior número de franquias no interior do estado. São mais de 300 na cidade, um polo regional, uma oportunidade para empreendedores. O franchise transfere know-how, o franchise dá treinamento, dá projeto arquitetônico, promove pesquisas e faz estudos mercadológicos. Isso tudo minimiza o risco e gera muito mais possibilidade de sucesso. A feira será realizada nesta sexta e sábado na antiga fábrica da Swift, em Rio Preto, das 2 da tarde às 9 da noite. A entrada custa R$ 5,00. A entrada custa R$ 5,00.